Nós estamos nesse momento aqui na Trezidela, bem aqui no pé da ponte. Olha só, aí em frente onde era a antiga Cabel, tá? Aqui onde é aquela Casa Nova Construções, o pessoal tá revoltado aqui. Me falaram a informação aqui que tinham pelado um pau aqui que os mototáxis ficavam embaixo. Eu falo logo nesse termo aqui que é pra pessoa entender bem direitinho, né? Mas não pelaram não, senhor. Cometeram foi um crime ambiental aqui terrível. Cortaram a árvore bem no tronco. A árvore era enorme. O senhor ficava nessa árvore e os mototáxis ficavam aqui fazendo ponto? O dia todinho aqui. Há muito tempo que vocês fazem ponto aqui? Há muito tempo. Rapaz, e por que que cortaram essa árvore desse jeito, senhor? Ninguém não sabe o que é. E no dia vocês ainda pediram pra não cortar? Pra não cortar. Aí eles chegaram assim, não, não cortar só uma gaia. Aí chegou e disse, não, pra cortar mesmo é tudo. Pessoal da Prefeitura? Foi. Aí chegaram e cortaram mesmo, então vocês já cortaram o pé de pau. Vocês apelaram? Foi, pra não cortar aqui, como é que não ia botar as motos no meio de sal quente? Aí disse, não, porque aqui já é ódio, que cortaram aqui foi com ódio. Aí também ficou inquieto, não sei o que disse, não, não. Aí as pessoas tudo indo aí, pegaram e foram embora. Como é o seu nome, por favor? É João. Onde o que? João presidente da Conceição. O senhor João da Conceição, há muitos anos que você é mototaxista? Tá com sete anos. Como é o nome dessa árvore que cortaram aí? É um pé de atraca. Seu menino, o senhor já tinha visto cortar pau desse jeito assim? Não, não. Como é o seu nome? O Tonho. Isso é um crime, né? É. Merece uma cadeia, ó. Inclusive, senhor Tonho, você tá me falando que você mora ali por rumo dos Caldeirões, né? Ali não tá maneiro. Você tá me reclamando lá também, o negócio não tá bom, não. Lá tá pior do que o rei da capoeira. É uma situação realmente complicada, triste. Olha só. Cortaram uma árvore aqui, no canto aqui, perto da ponte de cimento. Pessoal aqui também nos Caldeirões revoltado. A gente conversou aqui, portanto, com os mototaxistas, com o pessoal que tá passando aqui. As pessoas revoltadas. Uma situação grave. Alô, pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, isso aqui é um crime ambiental grave. Se a Prefeitura vem, corta um pau desse aqui, tem que se apurar quem foi que deu esta ordem, porque, pelo amor de Deus, uma situação realmente inadmissível. Fora que todo mundo ficou no sol, senhor. Todo mundo tem que estar aqui, todo mundo tem que estar no sol quente aqui, todo mundo. Falta de respeito grande. É, pede demais. É voltado. Demais. Porque aqui, eu queria botar agora a moto. Vê sol quente. Se tiver bem na casinha, tudo bem, né? Mas não tem nada que vamos fazer pra gente aqui. Até agora, nunca veio aqui pra dizer nada. É, com apoio técnico de Cleidson Reis. Com a revolta do povo aqui, do corte de uma árvore que servia os mototaxistas e também o pessoal reclamando das ruas e tudo aqui. A gente, ouvindo o povo, a gente com apoio técnico do Cleidson Reis, a gente vai retornar agora pro estúdio. Olha só, o senhor. Então, o senhor.